Aplicativo Play premiado, é isso mesmo, vocês pediram e esse vídeo é sobre o aplicativo Play premiado Antes, eu quero que você veja esse vídeo aqui Meus amores, olha só que doideira esse aplicativo aqui Enquanto eu tô assistindo o vídeo, eu tô ganhando dinheiro Enquanto eu tô assistindo o vídeo, eu tô ganhando dinheiro Eu entro no YouTube ou no Instagram e pronto Já dá pra ver quanto eu tenho aqui pra sacar Melhor oportunidade pra renda extra de 2022, com certeza E esse aqui funciona, já tô testando há alguns dias Já até fiz um saque de 3 mil reais Dá uma olhadinha aqui E rapaziada, isso aqui vai bombar As empresas estão pagando muito bem pra você ficar sentado no seu sofá assistindo o vídeo Ficar sentado no seu sofá assistindo o vídeo E é isso aí meus amigos, tá começando mais um vídeo no canal E pra quem não me conhece, meu nome é William Sou perito especialista em prevenção a fraudes digitais e a fraudes documentais Esse canal aqui é o Terror dos Fraudadores Maior canal de segurança digital do Brasil Então já se inscreve no canal E pessoal, sem mais delongas, vamos falar do aplicativo Play Premiado Que vários famosos estão prometendo mundos e fundos na internet e principalmente no Instagram E aí vocês ficam me pedindo Will, faz o vídeo do Play Premiado Pelo amor de Deus, Will, o vídeo do Play Premiado É verdade, é verdade Pessoal, vamos lá Vídeo do Play Premiado Antes, dá uma olhada nesse vídeo aqui Pessoal, vocês sabem que quando aparece uma oportunidade boa de fazer um dinheirinho a mais Eu sempre gosto de passar pra vocês Aí eu venho aqui pra falar pra vocês Mas antes, eu sempre testo pra ver se realmente funciona E esse aqui, gente, tá sendo uma oportunidade Porque ele é um aplicativo que te paga pra você assistir vídeos E simplesmente isso Você vai receber pra estar assistindo vídeos Eu vou mostrar pra vocês Porque olha isso aqui Só hoje eu já fiz uns 237 reais Que viagem é essa, véi? Só vendo vídeo E é muito simples Depois que ativa o sistema, fica tudo no automático Aí é só assisti-lo, cara Eu vou deixar um vídeo Pessoal, vamos lá De início já De início Propaganda enganosa total Certo? Propaganda enganosa total Você não vai ganhar 200, 300 reais por dia Esquece isso Você não vai ganhar Isso não existe, pessoal Você acha que o cara vai vender um curso lá de 197 De não sei quanto Que você vai ganhar 300 reais por dia 200 reais por dia Que mundo você vive? Qual mundo você vive? Sai do fantástico mundo de Bob Que você tá Sai do mundo da Alice Que você entrou e não conseguiu sair Você não vai conseguir ganhar dinheiro com essa porcaria Isso é falcatrua Isso é falcatrua E os artistas estão ganhando muito dinheiro Para divulgar essa bosta Certo? Propaganda enganosa total E se você processar os artistas Você ganha, tá? Porque eles são totalmente responsáveis Pelo que eles divulgam para você Pelo que eles induzem você a fazer Então se eles induzem você a comprar uma propaganda enganosa Eles respondem sim E já tem um monte de jurisprudência para isso Teve já artista famoso Que perdeu o processo por causa disso Beleza? Não vou entrar em detalhes nesse vídeo Mas no próximo eu posso entrar Já teve artistas famosos E eu vou te provar como é falcatrua Como que você sabe Que um produto digital Um curso é uma falcatrua Abre o reclame aqui Antes de você comprar E leia os comentários lá Leia os pedidos de reembolso Certo? Vem comigo que eu vou te mostrar Play premiado é Aí tá aqui Editado pelo reclame aqui Por quê? Play premiado ele coloca aqui é Golpe Comprei o play premiado para fazer uma renda extra Vou pagar no cartão Porque a situação não está fácil Creio que a maioria das pessoas como eu Estão à procura de uma renda extra Para ajudar suas obrigações Aí aparece esse app com vídeos ilusórios Que faz você acreditar que realmente vai conseguir uma graninha Estou me matando de assistir vídeos Deixando o celular ligado Os valores foram aumentando nos primeiros dias Depois do nada caiu E vendo as reclamações todas iguais O valor desce para 75 E eles dizem que é algum bug no app Aí você vai assistindo Sobe de novo Porém depois de um tempo cai de novo o valor Primeiro nem avisam que o primeiro saque é a partir de 3 mil reais Pessoal você só consegue sacar a partir de 3 mil reais E você nunca vai conseguir fazer 3 mil reais nesse aplicativo Nunca Aí você se mata para fazer e nunca sai dos 75 Porque eles devem pegar os valores para eles E mesmo com todas as reclamações o site não sai do ar Eles continuam vendendo algo que não funciona Mas eu acredito que isso é propaganda enganosa mesmo Desumano e não foi de graça Tem o print das alterações absurdas de valores Quero meu dinheiro de volta Ou seja A pior coisa Que eles roubam de você Não é só o seu dinheiro 197 reais Ou o dinheiro que seja que você pagou nesse curso É o seu tempo O seu tempo É o que você tem de mais precioso Porque ele é finito Ele acaba Então coloca na sua cabeça O seu tempo acaba O seu tempo de vida acaba Um dia você vai morrer E ele está roubando o seu tempo Você tem noção disso? Você já parou para pensar nisso? Que além do seu dinheiro Ele está roubando o que você tem mais de precioso Que é o seu tempo Quando você trabalha numa empresa Você vende horas do seu tempo Do seu trabalho Você está vendendo suas horas Quando você trabalha Em algum lugar você ganha por hora Isso está nas normas da CLT Você ganha por hora Você vende a sua hora para trabalhar Certo? Isso daqui Golpe Play premiado Ou propaganda enganosa Play premiado É que eles editam aqui No dia 11 de maio Contratei por R$167 O acerto O acesso à plataforma Com a promessa de ganhos A cada vídeo que eu assistisse No YouTube e Instagram O pagamento foi feito A plataforma liberada Para o uso E quando meu saldo Chegou a R$75 A plataforma parou de funcionar Entrei em contato com a atendente Que me infernizou Para comprar essa porcaria E ela informou Via WhatsApp Que estavam com problemas No sistema Mas que assim que fosse Estabelecido Meu saldo Seria atualizado Já que havia assistido Mais vídeos E os R$75 Não mudavam Mais de 24 horas Depois do contato Com a atendente O sistema continua parado E eles não respondem mais No e-mail do suporte Informado na plataforma Eles dão a opção De reembolso Porém enviado Um código de e-mail Não Não prossegue Pois acredito Que é outro golpe Quero solução E meu dinheiro de volta Pessoal Quando vocês Forem pedir um reembolso Reembolso É sempre pela plataforma Nunca pelo produtor Sempre pela plataforma Se você quer pedir Um reembolso Por exemplo Pela QE-Fi Que vendeu essa porcaria Você vai lá e digita QE-Fi Reembolso Vai cair direto No link de reembolso Que você vai Eles vão te explicar Todo o passo a passo Para você pedir o reembolso Pela plataforma Nunca peça Para o produtor Que o produtor Ele vai esperar Dar aqueles sete dias Do código de defesa Do consumidor E não vai te reembolso Ele vai te enganar De novo Certo? Terceiro Play premiado Comprei esse aplicativo Chamado Play premiado E ele não promete O que mostra nos vídeos Só quero meu reembolso Outra Play premiado Dia 9 de maio de 2022 Fiz a compra do aplicativo Play premiado Com a indicação Da digital influencer Emily Garcia Comecei a usar Pessoal Emily Garcia Só divulga falcatrua Tá? Emily Garcia Mano Já tem vários vídeos Dela aqui no canal Depois você dá uma olhada É só falcatrua que rola Comecei a usar Até o dia 11 Pela manhã Tava tudo ok No dia 11 à tarde Meu saldo sumiu Depois ficou 100 reais apenas E daí pra frente Só piorou Quando apagaram o app Que o acesso Só pode ser pelo link O saldo atualizou Porém não consigo Mais adicionar O meu saldo Quando assisto O valor não sobe Dia 18 Do nada Chegou 50 reais Sem eu conseguir assistir E dizendo que atingiu O limite diário Mas como? Se eu nem assistir Nenhum vídeo Que não permitem E o suporte Não responde e-mail WhatsApp É um absurdo Preciso de uma resposta urgente Caso contrário Eu vou cancelar a compra E vou postar Nas redes sociais Que é uma falcatrua E ainda vou marcar A digital influencer Que tá usando o seu nome Com propaganda enganosa Processa ela amiga Processa a Emily Garcia Processa ela Processa Processem Processa o artista Você quer ganhar dinheiro? Com isso daqui Você não vai ganhar Tá? Contrata um advogado E processa o artista Processa o influenciador Processa eles Que vocês vão ganhar Já tem jurisprudência Pra isso Último vai Premiado Propaganda enganosa Editado pelo Reclame Aqui Comprei o app Play Premiado Com a intenção de ganhar Uma graninha extra Comprei no cartão de crédito Sem poder Pois estou desempregado Enfim o app É enganoso Primeiro ele deu Um valor alto de saldo Tava bom demais Pra ser verdade Tem dias que não calcula Mais o saldo O whatsapp deles Dizem que caiu Não dá uma satisfação No grupo de telegram E não tem um contato Pra falar com a empresa E agora Não calcula mais nada Não sai do mesmo valor Tem dias E nada de satisfação Deles Enfim Fui enganado Comprei Me decepcionei Quero a restituição Do valor pago Dias do aplicativo Não é justo Pessoas idôneas E desempregadas Serem enganadas assim Quero enlumir Uma solução Do problema Ou a restituição Dos valores pagos Por mim Empresa Se é que pode Chamar de empresa Enganadora E golpista Editado pelo Reclame Aqui Então vamos lá O que você vai fazer Primeiramente Você vai se inscrever Nesse canal Porque quem se inscreve Nesse canal Não cai nesse tipo De pilantragem Nesse tipo de falcatrua Segundo O que você pode fazer Deixa o like E deixa o comentário Aqui se você comprou Eu quero saber Se você comprou Essa falcatrua Se você já pediu Reembolso Em até sete dias Você pode pedir Um reembolso Peça direto Na KiwiFi Como eu ensinei Coloca no Google KiwiFi Reembolso Que vai aparecer O passo a passo Se for outra plataforma É lógico Se você comprou Em outra plataforma Você vai colocar lá Outra plataforma Reembolso Vamos supor Comprou na Hotmart Hotmart reembolso Comprou na Eduz Eduz reembolso E assim por diante Beleza? Que lá vai aparecer O passo a passo Pra você pedir um reembolso Em cada plataforma Pessoal Seguinte Renda extra de verdade Se você quiser Vou deixar no primeiro Link da descrição E no comentário fixado Chama método lucro diário Esse método lucro diário Você vai pagar Menos de cem reais Vai pagar noventa e sete reais Por ele Ele vai te ensinar A vender um serviço Ou seja Você vai comprar o curso Que vai te ensinar A vender um serviço Se você não vender Você não ganha nada Certo? Esse serviço É um serviço de marketing Que você faz Com o seu celular mesmo Oferecendo pras pessoas Muitas pessoas precisam O curso dá certo E por isso que eu tô Recomendando pra você Se você quiser Uma renda extra Por isso que eu vou falar Rapidamente sobre ele aqui Método lucro diário Você vai comprar Você vai pagar noventa e sete reais O método vai te ensinar A vender um serviço Não é curso Que vende curso Presta atenção Você vai vender um serviço Que o curso ensina Você vendendo esse serviço Você vai ganhar as comissões Que é dinheiro diário Na sua conta Se você não vender Você não ganha nada Então ou seja Se você não trabalhar Você não ganha nada Não é método play premiado Não é lucrando com vídeos Não é pix Não é Você vai ter que trabalhar Pra você vender Se você não trabalhar Você não ganha nada Tá Rapidamente Só vou falar sobre isso Se você quiser uma renda extra Se tiver precisando De algo que funcione Validado por mim O e o perito Beleza Vai estar no primeiro link Da descrição E no link do comentário fixado Quero saber sua opinião aqui Isso é falcatrua Eu quero que você Estore os comentários E que você compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos Que acham que vão ganhar dinheiro Fácil na internet Beleza O vídeo fica por aqui Me segue no Instagram Deus abençoe E mais uma vez Só a verdade liberta E mais uma vez